Bom dia com alegria! Leia em sua Bíblia Lucas capítulo 4 versículo 16 Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se para ler. A Bíblia diz que o sábado é um sinal perpétuo entre Deus e seu povo. Êxodo 31, 16 e 17 E também demonstra claramente que o sinal é para todo crente, independente de sexo, nacionalidade, etnia ou qualquer outra característica. Isaías 56, 1 a 7 Jesus demonstrou sua validade fazendo do sábado um dia de culto e de benefício ao próximo. Lucas 4, 16 Mateus 12, 12 E mesmo sua mãe e outras seguidoras, diante da sua morte, não embalsamaram Jesus no sábado, mas esperaram o dia seguinte. Lucas 23, 54 a 56 Tenham todos um bom dia e fiquem todos com Deus.